Só gostaria de saber preços e condições, para que eu possa repassar as informações. Qual que é o valor do arrendamento do quarto? Ah, mas eu já só tenho um quarto, já está meio palavrado, se calhar. E eu não posso lá mostrar também, então estou a trabalhar neste mês, não consigo lá mostrar. Sim, sim. Mas só para saber preços e condições, o senhor está arrendando por quanto? Salve, salve, galera! Muito prazer, eu sou o Diogo Medeiros e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu moro aqui em Portugal, mais especificadamente na cidade de Viseu há quatro meses. E hoje, eu gostaria de conversar com vocês um assunto de extrema importância, arrendamento. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como eu faço, como eu já fiz para encontrar casas aqui em Portugal. Quais são as minhas ferramentas, quais são os mecanismos que eu utilizo para fazer essas buscas? O primeiro, que é o mais fácil, o mais prático, é através da internet, o método online. Então, nós temos aí como as redes sociais, o Facebook, através da ferramenta de Marketplace. Nós temos também vários sites, eu vou colocar todos eles aqui na descrição, mas eu vou mostrar para vocês também como que eu faço para fazer essas pesquisas. E o terceiro, através do LX. O LX também é uma ferramenta muito importante de busca de arrendamentos. O segundo, galera, é indo até as imobiliárias. Em Portugal, existem várias. Na cidade, no qual, provavelmente, vocês estão aí buscando como referência. Vamos pegar aqui, como exemplo, em Viseu. Aqui em Viseu também tem muitas, muitas elas. Infelizmente, pedem condições no qual nós imigrantes, no ato quando nós chegamos aqui, a gente não consegue oferecer a eles, como, às vezes, declaração de IRS, três contra-cheques, cartão cidadão, ou pelo menos uma autorização de residência. Isso é algo que, infelizmente, nós não conseguimos, de imediato, oferecer a eles. Mas tem muitas imobiliárias também que são bacanas, que dão a nós, imigrantes, oportunidades de já, de imediato, conseguir arrendar algo. Então, é importante que vocês façam esse pronunciamento. Entra online, que vocês vão também às imobiliárias, conversem ali com o dono da imobiliária, ou então, com quem trabalha lá, não sei, explique a sua situação, deixe lá o seu contato. Porque caso apareça algum apartamento dentro do seu busto, alguma casa dentro do seu orçamento, com certeza eles vão entrar em contato. O terceiro, galera, é indo às ruas, bater perna nas ruas, e procurando onde tem placa, entendeu? Conversando com as pessoas na rua também, em nabares, lanchonetes, cafés, parando as pessoas mesmo na rua, falando, olha, estou procurando uma casa, estou procurando um apartamento para arrendar, você não sabe de nada, não? Às vezes você consegue, provavelmente, pode ser que apareça até mesmo o dono ali da casa, ou então uma pessoa que está saindo de um apartamento, está saindo de uma casa, daqui 15, 30 dias, e ela fala, olha, estou saindo do meu, pago X, se quiser eu posso conversar lá com a senhoria, ok? Nós vamos mostrar para vocês também, eu vou sair pelas ruas mostrando para vocês na prática, caso, se der tudo certo, aparecer alguma placa de arrendas, a gente vai filmar, vai gravar, vamos ligar, e vocês vão ver na prática como que a gente faz, como que a gente conversa, e também vai ouvir da senhoria ou do senhoria, que são os donos das casas dos apartamentos, quais as condições, o que eles pedem, como que é esse diálogo aí entre eles, ok? Bom, mas antes de irmos para esse vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo dos meus próximos vídeos. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, galera, já estamos aqui no nosso computador, com as abas, eu já deixei aqui tudo no jeito para facilitar para a gente, tá? A explicação, vou mostrar para vocês aqui na prática, quais as ferramentas que eu utilizo, que eu acho, né, que são mais eficazes aí nas buscas. O primeiro seria através do Facebook, através do Marketplace, então a gente vem aqui, coloca arrendamento, eu já estava filtrado aqui no raio de 40KM, vou colocar um valor máximo aqui, opa, mil euros. Vai aparecer alguns, ok? Aqui, ó, apareceu esse T3 aqui na quinta do galo, aí você entra, vê quais são as condições, entra em contato com o proprietário, envia uma mensagem, tenta agendar algo, ok? Ou então liga e pergunta as condições, se as condições for dentro daquilo que você busca, e se couber no seu orçamento, ok? Se não, bola para frente, aqui, ó, T2, 450, esse aqui são quartos, aí na maioria das vezes você tem que verificar se os quartos, eles alugam para casal, ou eles têm, muitas das vezes, eles colocam sexo já definido nos, deixa eu ver se esse aqui tem, nos anúncios, então às vezes eles alugam somente quarto para homens, às vezes somente para as mulheres, então aqui não especificou, então está falando ideal para estudante, então muito provável, se quem for casal tentar arrendar este quarto, não vai conseguir, que for meu caso, eu quando cheguei aqui em Viseu, chegamos a buscar também arrendamentos em quartos, não conseguimos, em totes e algumas, todas as pessoas no qual a gente entrava em contato, eles falavam que não alugavam para o casal, ou era para mulher, ou era para homem, ok? O segundo, além de Facebook, além de Facebook, que seria o OLX, que é uma das ferramentas também de busca aqui, para que você possa conseguir algo, então já deixei aqui também, fazer a pesquisa aqui, já pré-definida, arrendamento em Viseu, raiz de 30 km, o preço em de no máximo mil euros, então vamos lá, o preço em T3, 850, T0, 450, Deus me livre, e, vamos lá, vamos abrir um aqui, só para vocês verem, vamos ver esse T0 aqui, T0 novo, com placa, placa extrator, casa de banho, completa com chuveiro, condições de arrendamento, que é importantíssimo a gente analisar, um mês de renda, mais dois meses de calção, disponível a partir do dia 1 de setembro, estacionamento coberto local, duração do contrato, mínimo de dois anos, complicado, então a gente tem aqui, vou deixar a calculadora aqui já no jeito, então, 450, seriam, um mês de renda, mais dois meses de calção, ou seja, três vezes 450, então de imediato, você já tinha que desembolsar, 1350, para morar, nesse T0, vamos ver as fotos aqui, e, parece que não tem nada, não tem nada, 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 eu não arrendaria isso não, então beleza, aqui o OLX, falando do Facebook, falamos também do OLX, agora vamos para os sites, os sites eu vou deixar todos aqui, viu galera, eu não vou entrar em todos eles não, só, somente, realmente é para mostrar aqui para vocês, quais eu utilizo, quais que eu acho que realmente, tem mais eficácia, em relação às buscas, e, o método, é praticamente o mesmo, entrar no site, colocar arrendamento, fazer sua busca, entrar no anúncio, que você achar, que seja mais atrativo, e dentro das suas condições, entrar em contato, marcar, para ir lá ver o imóvel, e fechar, ok, então nós temos aqui, o idealista, coloquei aqui, o imo virtual, temos também, custo justo, casa sap, deu a travada aqui, casa sap, e, coloquei também como útil, esse, nestoria, ou nestória, não sei como que se fala, já deixei aqui também, já pré-definida a busca, ok, então vamos lá, então vamos pegar esse aqui, por exemplo, esse aqui é de imobiliário, já dá para ver nitidamente, vamos pegar aqui, vamos abrir ele, então já tem aqui, já dá para perceber que tem fogão, tem geladeira, não é banheira, os quartos, não são imobiliados, tem somente, guarda-roupa, e ele está, por 650, 650, 1T3, em Abraves, bem próximo aqui, de Viseu, do centro, né, se vocês terem uma noção aqui, vou colocar aqui, Abraveses, coloquei como referência aqui, região ali, próximo do rocio, a câmera, Abraveses está aqui, de carro, seriam aí, oito minutos, a pé, questão de meia horita, se você tiver uma bike, ficaria aí em 10 minutos, é uma região boa de se morar, não é tão longe, ok, e tem transporte, apesar da mobilidade urbana aqui, isso é bem ruim, é interessante, você que tenha, CNH, e como eles dizem, carro de construção, e com o seu planejamento financeiro já, é inserido a questão de comprar um carro, é importantíssimo até mesmo, para você se deslocar, e não ficar muito travado, em relação aos horários dos ônibus, que são bem, bem, bem escassos, né, então você que está, ainda mais para a gente inicialmente, que procurar emprego, a gente anda muito, roda muito, procura muita casa, procura muito emprego, entrega currículo, então você roda muito, as perninhas não aguentam, é dolorido, então tem que ter um carrinho aí, para ajudar, um carrinho, nem que seja velho, um carrinho bonzinho, logicamente, para me dar dor de cabeça, e despesas desnecessárias, ok, então vamos voltando aqui, já dei uma olhada nessa, e os valores estão, praticamente, nessas faixas aí galera, infelizmente, os valores estão bem altos, ok, tem esse aqui de 400, mas na cidade de Santa Cobadão, vamos ver aqui, Santa, Santa, Cobadão, Cobadão, de carro, dá mais ou menos, vamos ver, 40 km, é chão, você tem que avaliar muito isso, se compensa realmente, pagar, em um arrendamento, mais em conta, porém, você ter, todo dia, né, é, esse custo aqui, de mais de 80 km, né, por dia, com desgaste do carro, e também a gasolina, ou se compensa, arrendar algo um pouco mais caro, mas, em uma região mais centralizada, como no caso, talvez, esse T3 aqui, tem um custo, é, um pouco mais elevado, porém, você está mais próximo de tudo, para te falar a verdade, esse T3 aqui também está caro, eu estou falando que vocês não vão conseguir, que esse aqui é o valor, e essa é a verdade absoluta, não galera, isso aqui é somente para vocês terem uma noção, de como fazer as buscas, e como estão os preços, aqui, em Viseu, na região mais centralizada, realmente, os preços estão mais elevados, nas cidades, nos municípios, ao redor, né, a gente tem preços aí, com apartamentos, com casas, com mais quartos, e com preços, mais em conta, olha aqui, por exemplo, esse é morar de equipe, um T4, 350 euros, vamos ver como que é, se tem mais fotos, não tem nenhuma foto, não tem nenhuma informação, em relação, mas enfim, se fala que é um T4, então, tem que analisar todos, esses fatores aí, ok, então basicamente é isso, Facebook, arrendamento, aqui através, da OLX, também buscar aqui, arrendamento, com os sites de pesquisa, e fazer as suas análises, valores, vamos dar mais uma baixada, aqui só para vocês, esse T2 aqui, 370, então assim, tem que procurar, tem que peneirar, bastante mesmo, porque achar, você acha, preços até legais, dentro daquilo, que você está buscando, mas, os valores, infelizmente, estão bastante, exorbitantes aí galera, então está tudo, mais ou menos, nessa faixa aí, 450, 500, 600, 650, não está legal não, mas, com bastante paciência, com bastante calma, com muito contato, a gente consegue, arrendar algo aí, dentro do nosso orçamento, é logicamente, que nada se compara, como dizem aqui, viseu há 5 anos atrás, e viseu hoje, nada se compara, os preços estão altíssimos, então essa parte online, é somente isso, viu galera, espero que vocês tenham entendido, aí como que faz, é bem simples, é bem tranquilo, vou deixar aqui para vocês, todos os sites, agora nós vamos, para a rua, fazer essa busca, andando aí, rodando pelas ruas, e procurando, ver se tem alguma placa aí, ok? então vamos para a rua, bom galera, nós conseguimos achar aqui, uma placa, infelizmente, não é uma placa de arrendas, arrendando, o apartamento em si, mas, é uma placa, alugando um quarto, para raparigas, eles chamam aqui, que é mulheres, né garotas, e eu, a placa está ali, ok? eu vou ligar aqui, para ver quais são as condições, o que está pedindo, aí de renda, de calção, ok? vamos ligar aqui, vamos ver se atende, na verdade, né? Boa tarde, estou a falar com quem? porque eu vi uma placa, alugos e quartos aqui, para raparigas, eu gostaria de saber, informações, preço, quantos, é em Viseu, próximo ao hospital São Teotônio, então, boa tarde, estou falando com quem, por gentileza? pois é isso, pois é isso, aqui quem está falando é Diogo, eu vi uma placa, próximo ao hospital São Teotônio, aluga-se quarto, para raparigas, ok? sim, 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 não é para mim, eu só gostaria de saber, preços e condições, para que eu possa repassar, as informações, qual que é o valor, do arrendamento do quarto? mas eu já só pedi lá um quarto, já está meio palavrado, se calhar, eu agora não posso lá, mostrar também, então estou a trabalhar, esse mesmo, não consigo lá, mostrar, sim, sim, mas só para saber, preços e condições, o senhor está rendando por quanto? 190, 190, está pedindo, quantos de calção? dois meses, então seria uma renda, mais um calção, ok? exatamente, e de documentação, para fazer contrato, precisa somente do NIF, passaporte? não sei, essa parte não sei, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso dar um aqui, aqui os portugueses, e não sei, o que é que é preciso, sim, e no caso de nós brasileiros, por exemplo, só o passaporte e o NIF? pois, não sei, o que é necessário de vocês, isso é só perguntar, depois eu vou contar para o estrangeiro, agora, neste momento, não estou disponível, nem para, para mostrar, nem para, só para o fim do mês, ok, ok, então de qualquer forma, eu agradeço a sua atenção, muito obrigado, até já, com licença, excelente dia, é galera, vocês viram aí, infelizmente, nem se mostrou muito disponível, em relação, a falar sobre preços, e muito menos, vim aqui para, caso, se fosse realmente, para arrendar uma pessoa, que estivesse necessitando, de urgência, vocês viram aí, que seria já, um empecilho, a vinda dele aqui, para mostrar, isso tudo, ao meu ver, assim, infelizmente, a gente que é brasileiro, vai encontrar muito disso, às vezes, ocorre um pouco, eu não vou te falar, que seja uma xenofobia, um caso, de preconceito nítido, mas, a gente percebe, que ao ouvir a nossa voz, e por ser brasileiro, acaba, que eles colocam, um pouco mais, de empecilho, para que a gente, consiga arrendar algo, espero que vocês, tenham entendido aí, como que funciona, como que é, estar aí nas ruas, a procura também, como que essa tratativa, de ligar, para o senhorio, ou para a senhoria, tentar fechar negócio, saber de preços, e condições, e é isso, para quem quer, arrendar algo, é estar na rua mesmo, estar na busca, fazer as procuras online, conforme, eu já expliquei, também nos vídeos, e também, nas imobiliárias, ok, deixar teu número, ver se tem alguma coisa, que interessa a vocês, e é isso galera, muito obrigado, espero que vocês, tenham gostado aí, do conteúdo, espero que o conteúdo, realmente, seja útil, para todos vocês aí, e é isso, vou ficando por aqui, não se esqueçam, de inscrever no meu canal, clica aí, em curtir, em comentar, compartilhar, e também, clicar no sininho, para que vocês, possam aí, receber, as próximas notificações, dos meus próximos vídeos, ok, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, valeu! E aí